Eles não sabem nada, eles não sabem mentira, eles não sabem nada, eles não sabem nada. Mas o rap no vale começou a perder a graça quando o MRN subiu no palco. A polícia se sentiu ofendida pela letra da música Eles Não Sabem Nada e interrompeu o show da banda. Pode confundir liberdade de expressão por libertinagem de expressão. Vamos resolver de vez, vamos embora. O MRN foi parar no terceiro distrito policial da capital e teve que encarar o delegado de plantão. Foi iniciado pela prática da incitação ao crime. Não estava estando ninguém a nada, estava numa boa. Foi só o autor da música que ele era o autor e aquele que estava apresentando e cantando, né? Ele era o responsável pela letra. Não tem como você, sei lá, se libertar numa letra, porque esse país aqui, as pessoas são muito pequenas. A polícia aqui, de repente, estava ali para garantir o bom andamento do show, né? Passou a ser ofendida por aqueles que ela estava com a responsabilidade de garantir a segurança. O cara, de repente, com uma palavra gambé, morou, fez o assinar aí, uma besteira. Enquanto os rapazes do MRN passavam um tempinho na delegacia, o rap no vale continuou. Mantenha a distância de dinheiro fácil, de bebidas e mais policiais, que coisa tá assim, enfim... Já no fim da festa, no meio do show dos Racionais MCs, a polícia se sentiu ofendida de novo e o tempo fechou. Eu tô ligado, tem uma parte que foi uma parede de resolver, mas a parede de resolver sem treva, sem ficar pedindo o banco, sem arma, sem polícia, sem advogado, tudo na ideia, tudo na verdade, as pessoas... Antes de entrar no camburão, o Mano Brown falou com a galera e os Racionais cantaram mais uma música. Já que nós vamos pra delegacia, de fato, fazer um rolê, sabe? Fazer uma visita lá. Quem sabe a gente toma até um mano sentado lá, esperando alguma coisa, não sei. A gente vai mesmo, cê tá ligado? Não tem jeito. O sistema é assim. Cruel. Tropece num presunto e esbarre tolice. Vem, 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 vem. Eu vou rezar pra esse domingo, eu vou rezar pra esse domingo. Eu vou rezar pra esse domingo, eu vou rezar pra esse domingo. Chegou a fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, esse janeiro. Seu coração, eu vou lá. Todo mundo à vontade, os canosséu, as drogas, eu quero aproveitar o sol. ...iniciados por incitação à violência. Na quinta-feira, vários rappers de São Paulo se reuniram no Gueledes, Instituto da Mulher Negra, para discutir a ação e a possível marcação da polícia. Nosso Primo Preto teve presente.